A Cidiane já era mãe do Samuel quando descobriu que estava grávida de gêmeas. A casa se encheu de alegria, pois o sonho do Samuca era ter irmãos e não ser mais o filho único do casal Cidiane e José. Assim como a maioria das gestantes, Cid começou a sentir enjoos, que com o passar do tempo pioraram muito. Um dos momentos mais felizes da sua vida também se tornaria seu maior desafio. Lutar por sua vida e pelas vidas das filhas Sarah e Sabrina. Cid teve deslocamento de placenta e precisou de repouso absoluto. Sua pressão arterial ficou muito alta e ela então descobriu que estava com síndrome de Helpe, uma complicação grave que atinge gestantes e que pode causar a morte da mãe e do feto. A síndrome de Helpe acontece quando a grávida está com a pressão muito alta e o organismo apresenta alterações das enzimas hepáticas e queda na contagem das plaquetas, que fazem o sangue coagulado. Diante do diagnóstico, Cid foi encaminhada para Cuiabá, onde seu quadro se agravou cada vez mais. Com 32 semanas, as gêmeas precisaram nascer. No momento da cirurgia, Cid já não conseguia mais respirar e sentiu que poderia morrer a qualquer momento. A gente sentia a situação que estava bem grave e eu sabia que isso podia acontecer. Eu tinha a convicção plena disso. Após o parto, as gêmeas, que nasceram com cerca de um quilo cada, foram levadas para a UTI. Mas Cid ainda passou mais seis horas na sala de cirurgia, o que deixou a família angustiada, sem saber como ela sairia da sala. Me deu um medo, porque a Cid, quando ela entrou na sala de parto, logo a Sarah e a Sabrina saíram e já foram levadas para a UTI. Só que a Cid ficou umas seis horas na sala. Então ali me preocupou muito, né? De lar cristão, Cid se apegou a Deus para passar pelo momento mais difícil de sua vida. E a resposta veio, depois de muita luta na UTI, de idas e vindas do hospital, Cid e as gêmeas se recuperaram. E hoje, passados seis anos, a família celebra a vitória sobre a morte. A experiência de luta pela vida se tornou uma história de superação. Eu jamais iria me perdoar se algo acontecesse, eu já imaginava elas grandes. Então eu sabia que se de alguma forma eu perdesse, eu iria lembrar delas para o resto da vida, né? Algo que eu deixei escapar, que eu não tive. Então eu faria tudo de novo, sim, com certeza. Música E ama muito ela? Sim. Não quer ficar longe dela de jeito nenhum? Não. Eu amo ela e ela é um amor para mim, porque ela cuida de mim. Ela dá uns pega na gente também, mas já sabemos que é para o nosso bem. Então, ela é muito maravilhosa. Agradeço a Deus por ser filho dela. Música Música